Esse daqui é o jogo mais realista, provavelmente, que eu já joguei na minha vida. Bodycan. Ah, Seven, tu não vai fazer mais vídeo de long? Eu vou, meu amigo. É que eu paguei 90 contas nesse jogo, e eu não quero pagar 90 contas do jogo e não dar uma monetizadinha nele aqui, né? Então eu tô puxando no YouTube pra poder ganhar um dinheiro, pelo menos, pagar a conta desse jogo aqui. Mas, enfim... Um pobre de merda? Criado por dois irmãos, Bodycan é muito diferente do que você já jogou e focado inteiramente no realismo. Movimentos, mira, gráficos, som, 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 caraca, etc. Você vai precisar de tempo pra se adaptar. Luca e Léo, os dois irmãos. Eu achei muito legal essa técnica que eles colocaram, o rosto dos seres humanos serem borrados assim, porque assim deixa menos, sabe, perceptível que é um jogo, porque é muito difícil fazer rosto de boneco. Então quando ele é assim, ele esconde. Aí você tá vendo só a textura de roupa, essas paradas que dá pra você fotografar. Vamos no Quick Play. Ah, tá, eu só tô movendo só. Tô de... Como é que eu abaixo? Control. Uma coisa que eu percebi... Caraca, mano, é realmente muito doido, olha. Uma coisa que eu percebi é que quando o teu boneco... Eu sou um drone, tá? Mas o meu boneco, ele fica... Me derrubaram aqui! Ah, ele destruiu. Ele, olha, tá vendo? Ele fica indo pro lado assim, acho que vai ser muito ruim de mirar. Tá chovendo. Cara, que loucura, irmão. Um tiro. Um tiro. Um combate pode ser plantado em qualquer lugar pelos defensores. Vamos aí. Cara, é muito doido essa câmera. Tio Ratatoulo. É muito doido essa câmera. A gente planta em qualquer lugar mesmo? Foda-se. Um tiro. É que eu tô sem fone, acho que seria material ainda, mano. Se você estiver assistindo de fone... Põe o fone aí. Meu Deus, tá muito escuro. Opa. Toma! Ai, comei só um headshot. Caralho! Cara, é realmente um jogo pra você ficar imergido. Esse daqui é o bodycan e tem outro, né? Eu lembro que tinha outro que eu fiz até um vídeo no Tchocas. Como é que eu... Queria ver. Pô, que roubado esse negócio. Achei nada a ver. O cara pode plantar em qualquer lugar. A bomba? Tipo, eu já iniciei a partida e planta a bomba no pé. Cadê? Cadê? Caraca, mané. É, eu imaginei. Eu assistindo alguns vídeos, eu imaginei que eu ia ficar um pouco cambaleando. Sabe? Dá nervoso esse negócio de tipo, parece que eu tô num barco. Realmente eu sinto isso. Eu tô dando minha opinião sincera, tá? Eu não tô, tipo, querendo hypar nada. O boneco balança. Faltaram. Não vi ninguém. Ele tá no Early Access, tá? Ele não lançou não esse jogo. Ele tá bem no iniciozinho. Basicamente, o jogo tá sendo montado. É muito escuro aqui, velho. Ó, cara. Já plantou já. Isso é muito nada a ver, mano. Tô preso. Tô preso. Hum, não consigo, não consigo. É, não tô preso na cama. Então, só aceito. Só aceito. Vamos esperar perder aqui. E é bem real mesmo, cara. Olha que loucura. Esse efeito na câmera. Realmente parece que você tá assistindo um... Um vídeo de uma... Só ali que tá aparecendo que realmente que é fake, sabe? Que é jogo. Mas se você olhar assim, ó. Pum. Tá, tá bom? A coisa interessante é que você jogando uma câmera, né? Body Can. Além de ser o nome do jogo, aparece lá. Câmera conectada. Como é que eu desarmo isso? Aê. 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 Já armamos. Body Bomb. The Bomb. Can't play. Blá, 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 blá. Tá. Como é que planta? Quem tá com a bomba? O interessante é que não tem um tutorial, não tem nada, filha. Só vai, joga. É aí que deixa mais ainda real. Realmente. Deixa eu mudar aqui o modo de jogo. Mudar o modo de jogo aqui. Vamos entrar num servidor aqui. Deathmatch. Deathmatch deve ser maneiro. Eita. Quer jogar? Bora. Acabou agora? Eu só achei meio desnecessário de colocarem um bagulho do YouTube ali embaixo. Achei de colocar isso só pra ganhar view. Sabe ficar contando view? Mas isso pesa. Pesa o lobby do jogo. Caralho, olha. É. Bem bizarro. Olha. Caralho. Caralho. Tá, o equipamento é igual pra todo mundo, mas muda a cada rodada. Até cinco jogadores. Caralho. Olha isso. Esse mato, mano. Esse daqui é o quê? Qual? Ah, vem um bugzinho ali. Qual deve ser o motográfico? Será que é um reel? Eu só acho que eu tenho que aumentar o FPS, cara. Não tá 60 FPS. Não tá... Eu consigo aumentar. Doze segundos depois... Não tava com o FPS fechado, não. Ó, se você for ver ali na esquerda, tá vendo ali? Tem um blurzinho. Que dá esse efeito de câmera mesmo. Cara, agora que eu entendi o controle, mano, dessa parada. Eu sempre quis entender como é que funcionava o controle da arma. Eu vi nos vídeos, mas não conseguia entender. Mas, ó, quando você mira, meio que fica alocado, sabe? O teu rosto movimenta só a tua mão. Se eu tirar a mira, aí eu começo a movimentar a cara toda, tá vendo? Aí se eu mirar, fica movimentando só a mão. Eu sempre quis entender isso, que eu vi o pessoal me movendo a mão. Tá bom, round. Vai. Esse daqui é o mapa... Puta porra, caí a câmera. Esse daqui é o mapa do negócio de paintball, né? Só que paintball com arma de verdade. O cara ali, cara, ou é outro? Ai, porra. Vamos lá, tem 3x2. Vamos lá. Caraca, que susto, mano. É mó tirão, mano. Dá mó medo, tá? Dá mó medo, tá? Vê os caras. Tem uma bomba jogando lá naquela porra. Cadê, mané? Pô, não vem ninguém, cara. Que merda, mano. Como morre rápido, tá ligado? Você morre rápido? Tá porra, que tirão. É 12. Racha no chão. Era pra estar de fone, mano. Vou tentar ir pra algum lugar alto aqui. O real, tô perdidinho, mané. É um tiro, acaba? É um pouco difícil de controlar. É um pouco não, é muito difícil de controlar. Como a tua arma fica, sabe? Tu fica meio que... Opa, isso tá jogando self-chiefs. Mas é interessante a ideia, cara. Sendo bem sincero. Ai, tá vendo como é que é? Matei? Matei, né? Um pouco difícil, cara. Tu fica meio que... Parece que tá bêbado. Quero tiro. Não mais adianta tu estar nesse cenário aqui na vida. Eu ia morrer. Morreu. Caraca, olha. Olha. Que doideira. Caraca, pesado, né? Ele vai meio que agonizando. É, mudaram de time. Mudaram de time. Agora sim. 2 contra 3. Vou morrer rápido. Mas pelo menos vou ver play. Porra, mano. Eu achei legal essa ideia da camerazinha. Ó. Caraca. Motorista, filho. Piloto do Alok. Caralho. Ah, não. Porra, nenhuma de piloto do Alok. Olha lá em cima, na esquerda. Na esquerda. Ah, tá vendo que ele tá meio que bugado? Porra, os caras tão aparecendo na vida real mesmo. Que medo é esse, cara? Vai. Tá vendo que ele tinha oportunidade de matar o cara, mas só como... É meio que tu fica... Liga essa alunterna rapidinho e apaga. Na tua esquerda. Boa. É isso. Caraca, 3 versus 2 a gente ganhou. Cover, cover. É muito difícil de mirar, cara. Tu boneco fica sem a câmera. Eu acho que dá pra pegar o costume. Eu acho. Eu acho que dá pra pegar o costume. Não é uma coisa impossível, não. Meu pai. Ah, que difícil de controlar. Cadê onde que eu morri? Ah, tem muito. Vou ajudar aqui o cara. Tô filmando, tô filmando. Caraca, tem como marcar. Tá aqui, ó. Tá marcado, tá marcado. Maneirinho esse negócio do dronezinho. Toma dano. Tô filmando ele, filho. Não! Bati no teto. Puta que pariu. Bati no teto. Ai, na esquerda, na esquerda, na esquerda, na esquerda! Na esquerda, lerdão! What? Ele matou? Eu acho que a minha câmera é um pouco mais pra direita do que a visão dele. Então, isso daí. Esse é o jogo aí que tá geral raipando. Minha nota seria... Eu sei que tá no acesso antecipado. Mas minha nota seria 4. Vai, 4. Ele é bem real, mas só isso. Deus! Eu sou!